Minha família no volante Anda mais rápido, tartaruga manca! Aprendeu a dirigir aonde? Numa pista de trem, por acaso? Papai, não pode se engasar o motorista. É feio. Ah, ok, filho. Vou tentar ser um pouco mais calmo. Ah, mas é um co... Eu agora. Mas será que nunca ouviu falar de seta, animal? Olha a hora que o carro foi apagar. Olha a hora que o carro foi apagar. Para de buzinar o carro só pra cenar pro amigo, mas que mer... Filho, não é querendo falar nada, mas você tem que ter mais calma no trânsito. Ai, sei que manda. Enquanto isso, minha mãe... A alegria está no coração de... Dá sinal, cap...